Galpão Nativo, TVE, hoje passeando pelas ruas de Porto Alegre, como diria Mário Quintana, para homenagear o aniversário da nossa capital. Hoje teremos a visita de Mário Correio Vasconcelos, Luiz Coronel, Carlitos Magagiani e ainda uma matéria especial com Giovanni Tubino, coordenador de folclore da nossa Secretaria de Cultura. A gente já vem com mate e com muita música. Porto Alegre, leal, valorosa, romântica, noturna e acolhendo todos os que vêm do interior, os que transitam pela América Latina, a música brasileira, a música do nosso rincão lá do interior. Tudo acontece nessa capital. Este é o coração da cultura de toda a América Latina. Hoje recebemos um grande artista. Sou fã de Carlitos Magagiani. Acesse o nosso Amém. 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 Calito Magalhães, seja bem-vindo, Galpão Nativo. Estava com saudade desse meu amigo, meu colega, parceiro de algumas cruzadas heróicas dos festivais. Seja bem-vindo à nossa casa. Prazer, prazer. É tudo meu, Eliton. Eu vou começar te indagando. Coisas que eu não sei e o público deve querer saber. Este é um show do trio. Apresente, por favor, os dois colegas. Este show estamos tocando pela primeira vez juntos. Com o Maurício, temos tango duas. Mas tu também tens um show com orquestra, né? Sim, tenho o tango show. E faço parte também do grupo de Ike Gomes, Tantango. Que bonito. Fazemos tango instrumental, tango... O Ike Gomes, que já vi algumas produções dos artistas mais importantes do Brasil hoje, né? Maravilhoso. E tem ainda tua filha que canta às vezes contigo, Patrícia Magalhães. Patrícia Magalhães. Que maravilha. Tu és originário do país vizinho aqui, da banda oriental. Uruguai, mas hoje posso considerar-me brasileiro. Eu morro a quatro. Tu é de que cidade lá, Uruguai? Eu nasci em Montevideo, mas me criei em Las Piedras, na terra do Barão do Tango, Julio Sosa. E o amigo lá nasceu, hein? Em Rivera. Rivera. Tá em casa, né? Na fronteira. Tu estás há quantos anos em Porto Alegre? Ele, 19 de março, vai fazer 41 anos. É, que cidadania musical. Há um documentário e um livro da Casa Elétrica, primeira gravadora da América Latina, e que reporta que o primeiro tango teria sido gravado em Porto Alegre, Ralitas? Porto Alegre, Porto Alegre. Olha que bonito saber disso, né? É maravilhoso. É que Rio Grande do Sul, principalmente, tem aquele convívio com Uruguai e os argentinos, pela fronteira. E o gaúcho, tem aquele espírito também, aquela coisa sentimental. É, até porque, digamos que o mais reconhecido dos cantores de tango, cantava milongas, nasce da milonga, ou seja, vai ver o Gardel pilchado cantando milongas, é bonito de ver. Maravilhoso. Tem tudo a ver com a nossa música gaúcha, né? E depois tem alguma coisa que muito brasileiro não sabe. Quando eu cheguei aqui na época de 75, na época de 75, eu fiz questão de frisar. O maior parceiro de Carlos Gardel se chamou Don Alfredo Lepera, brasileiro. Era brasileiro, nascido em Santos. Ou seja, como o tango tem tudo a ver com o Brasil, o Sul, com Porto Alegre. Ou seja, imagina o primeiro tango da história, é gravado em Porto Alegre, na Casa Elétrica. Tem um documentário e um filme aí transitando e um livro maravilhoso, né? Que fez um trabalho... A Elétrica foi o primeiro... Primeira gravadora? Sim, mas os discos eram prensados em Porto Alegre. Os discos eram gravados e eram mandados para a prensa da Alemanha. E Porto Alegre teve a prensa aqui. Italiano. Sim, Leonetti, né? Isso, a velha Leonetti. Isso, a velha Leonetti. Maravilhoso, maravilhoso. Então tá aí a justificativa, porque ao festejarmos o aniversário de Porto Alegre, temos que ter tango. O tango passa por aqui, é daqui, foi prensado aqui e tá aí. O Calício Magalhães está com essa cidadania maravilhosa. Nós vamos continuar ouvindo música desse trio maravilhoso. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Muito obrigado. O Calício Magalhães está com essa cidadania maravilhosa. Acomini que o tempo borrado, que juntos um dia nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Cabinito que entonces estabas bordado de trébol y junto a siempre Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste y vimoso, Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós Cabinito cubierto de carros, la mano del tiempo ni voy a borrar Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mata a los dos Desde que se fue, triste y vimoso, Caminito amigo También me voy, desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós Desde que se fue, nunca más volvió, nos volveremos, próximo bloco continuo con este trio maravilloso Calitos Magajanesi Muito tango chat De volta a Galpão Nativo, hoy en homenaje al romantismo de Porto Alegre, a su aniversario Yo digo siempre que quien viaja valoriza mucho lo que tenemos aquí Transita por Porto Alegre todas las culturas possibles Gente de Europa, de América Latina, aquí hablamos tantos idiomas É solo hacer un paseo allí en Brick, hacer un mate y transitar por allí Y ver como es rica la historia cultural de nuestra ciudad Continuo aquí con Uruguay, hoy en Porto Alegre, Calito Magajanes A interpretar una de las canciones más conocidas del mundo Por una cabeza Por una cabeza de un noble potril Que justo en la raya acabó el mal llegar Y que al regresar parece decir No olvides, hermano, vos sabes No hay que jugar por una cabeza Metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al jurrar fingiendo el amor que está mintiendo Quema en un objeto todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Para que vivir Cuantos desencadios Por una cabeza Cuantos desencadios Por una cabeza Si es la pie de fuego Otra vez tiempo de estar Basta de carreras Si acabó la pimba Un final rellido Yo no puedo ver Pero si el domingo Llega a ser fija algún pingo Yo le juego entero Pero qué le voy a hacer Pero qué le voy a hacer Por una cabeza Todas las locuras Por una cabeza Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Por una cabeza Por una cabeza Gardel y Lepera Aproveitar a hacer una homenaje A mi amigo Osmar Selayme Sempre que nos reunimos Él pede por una cabeza Mi amigo Daniel Torres Que yo siempre... O Daniel Va a tener que cantar para mí Por una cabeza Ahora tenemos Carlitos En la casa Muy bonito Canción conocida En el mundo entero Autoria de... Tú me afirma Que es un uruguayo Y un brasileño Hay gente que afirma Que es un argentino Carlos Gardel Carlos Gardel Tú llegas a Tacuarembó Y hay un monumento Una estátua inmensa Donde dice Bienvenido a la tierra De Carlos Gardel Pero tú me dices Que hay una tese Defendida por una argentina Que consagra él Siendo uruguayo Y pesquisadora Há 20 años Porque había varias correntes Una de que él sería Uruguay Otro argentino Y una otra... Francés Eram tres correntes Gardel Que, según la historia Es el primer artista A grabar un videoclip El cara fue a Hollywood Fiz un clip Y rodaba en los cinemas Él cantando Fue el que hizo acontecer el tango Y otra Reconhecido en el mundo todo Ese tango Por una cabeza No acredito que exista un país Que no conoce la melodía Y tú estabas hablando De Alfredo Le Pera Brasileiro Él tiene esa composición De por una cabeza Él también tiene El día que me quieras Y a segunda historia Morreron juntos En un acidente aéreo En 1935 Tivemos un brasileño Escribiendo tango Escribiendo tango Hoy tú tocas en la noche de Porto Alegre Junto con nuestro pianista ¿No? Nos tocamos con Roberto En el Boteco Che 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 En la noche de Porto Alegre En el Boteco Che En el Boteco Che Amém. 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 Porto Alegre é uma partitura variada, onde transitam todas as linguagens. No século passado os clubes aqui tocavam jazz. Depois chega o imigrante europeu, o latino, que escuta a habaneira hoje e vai ali em Cuba e encontra no centro de Cuba as habaneiras, senhoras com vestidões que dançam ali. Quando a gente fala em fandango, transita pelo mundo inteiro um ritmo chamado fandango com suas características. A milonga, o tango, essa diversidade é que nos enriquece. Nós andamos piochados de bota, chapéu, esporna, temos características rurais, mas a nossa música recebe como recebemos todos aqueles que formam a nossa cidade, que tornam o nosso ambiente maior, universal. Vou escutar mais uma portanha, por este uruguaio maravilhoso, não sei se pedir para o Carlito, contato. Eu quero saber quem quer contratar este show de tango, o que tem que fazer. Bom, eu vou passar o telefone da minha esposa, que é minha empresária, 5192-200512, Marisa, Marisa Magalhães. E nós nos encontramos no Boteco Tchê, eu já estou na fila, hein? Segunda-feira, Roberto e eu estamos esperando. Agradecer ao Maurício, que já esteve outras vezes conosco aqui na TVE, ao Roberto, primeira vez que estou ouvindo, uma voz maravilhosa, um piano fantástico. Vou te dar esse piano. Esse piano eu vou mandar carregar para te lá, porque tu mereces. Toca a mão, Roberto. E é o Carlito Magalhães, meu amigo, parceiro, uma criatura que eu aplaudo muito, com um clássico de Buenos Aires. Adiós, Nonino. E aí Tchau, tchau. 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 Emocionante interpretação desse trio maravilhoso, agradecer a visita dos amigos quando comemoramos aniversário da nossa capital. Nós já voltamos com uma matéria produzida por Giovanni Tubino sobre cultura e turismo em Porto Alegre. Vamos agora mostrar uma matéria com Giovanni Tubino, que é o coordenador de folclore lá da Secretaria de Cultura e depois Marco Aurélio Vasconcelos. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Nesta semana que homenageia a cidade de Porto Alegre nos seus 244 anos, estamos visitando os pontos turísticos de Porto Alegre e aquilo que traz o gaúcho para dentro da cidade de Porto Alegre. Chega em ondas a música da cidade. O primeiro ponto é a chegada de Porto Alegre, o laçador. Os gaúchos receberam com tanta ênfase a sua escultura de Antônio Caringe, que ficou marcada como símbolo de Porto Alegre e estava até 2007 no Largo dos Bombeiros. Hoje, aqui no sítio do laçador, perto do aeroporto, nós temos a figura do gaúcho a pé, com a sua pilxa, o seu laço, o seu lenço no pescoço e temos como figura que serviu para essa escultura o Paixão Cortes. Não temos como dissociar o gaúcho do cavalo, mas nesse momento, nessa escultura, nós temos o gaúcho a pé. Aquele gaúcho que fazia com que a sua lida campeira fosse a mais bruta possível. Aqui temos o Parque Farroupilha, também Parque da Redenção ou simplesmente Redenção. São 370 mil metros quadrados. Esse local, antigamente, era conhecido como a Várzea do Portão. Era uma várzea, a lagadiça, que ficava às margens dos portões da Vila de Porto Alegre. E foi utilizada como reunião de carretas, foi utilizada para a secagem dos couros, foi também utilizada para receber os gados que vinham para o abastecimento da Vila de Porto Alegre. Aqui, antes da Revolução, foi feita a sua medição, por volta de 1825. E durante a Revolução, ficou fora das fortificações da cidade. E o parque foi urbanizando a sua volta, com a construção da Capela do Bom Fim, com a fortificação que foi erguida, onde é o Colégio Militar hoje. E hoje temos um dos principais parques arborizados de Porto Alegre e que fazem o lazer do porto-alegrense e de todos que visitam a capital dos gaúchos. Chegamos, enfim, na Estância da Harmonia, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Aqui acontecem, no mês de setembro, os festejos Farroupilhas. Aqui, nesses 16 hectares, é reverenciada toda a forma de ser do gaúcho. Assim, o gaúcho é. Ele gosta do seu estado, ele gosta da sua cidade, ele gosta da sua cultura. E cultiva isso. Linda, leal e valorosa Porto Alegre. Porto Alegre do Quintana, da Elis. Porto Alegre do Chimarrão, lá no gasômetro. Dos passeios, aos fins de tarde, na Zona Sul, olhando o pôr de sol do Guaíba. Aqui temos um poeta, um cantador, um intérprete maravilhoso. Pessoa que tem um compromisso da sua história com Porto Alegre. Nasceu lá em Santa Maria. Ele veio muito jovem para a capital. E aqui, canta todos os estilos possíveis de músicas. Eu sou fã incondicional de Marco Aurélio Vasconcelos. E nós convidamos ele. O pessoal conhece ele pelas Califórnias, pelos festivais. E ele tem uma obra muito linda, muito vasta. Sobretudo cantando canções urbanas. Canções que têm tudo a ver com a nossa cidade. Vou pedir para ele iniciar com essa homenagem a Porto Alegre. Depois nós conversamos com ele. Saber das histórias, das produções, das cantorias e viagens de Marco Aurélio. Fique à vontade. A casa é sua. E nós queremos ouvir esse violão e essa voz maravilhosa. Era assim Um lume de constelações sem fim O brilho bom de um anjo querubim A noite aberta sobre o mar Um farol Um barco à vela que se iluminou A barra boa para quem sonhou Um porto alegre pra chegar Namorar Botar abaixo da maua Na beira rio fingindo que é o mar Voa da praia Guarujá Meu amor O rio Guaíba nos abençoou A água tua se purificou E fez postal no pôr do sol E o coração Fez desta terra o seu bem querer Apaixonou-se pelo entardecer E resolveu ficar aqui Lá... 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 Lá Namorar Botar abaixo o muro da Mauá Na beira rio fingindo que é o mar Rua da praia Guarujá Teu amor O rio Guaíba nos abençoou Água tua se purificou E fez postal do pôr do sol E o coração Vem desta terra o seu bem-ter Apaixonou-se pelo entardecer E resolveu ficar aqui E o coração Vem desta terra o seu bem-ter Apaixonou-se pelo entardecer E resolveu ficar aqui Apaixonou-se pelo entardecer E resolveu ficar por aqui Marco Aurélio Seja bem-vindo Muito honrado com a tua presença Estava me devendo essa visita Meu vizinho Ali na Zona Sul Tu me informava que Embora tendo nascido em Santa Maria Desde a mais tenra idade Está pela capital É, meu pai era promotor de justiça E cada vez que a mãe ficava grávida Na hora de ter os filhos Ele a levava para Santa Maria Que era a terra dela E onde havia mais recurso Então por esse motivo A minha irmã nasceu lá Eu também nasci lá E embora tenha familiares Pelo lado materno em Santa Maria Eu não tenho vínculo nenhum Com Santa Maria Porque vim morar em Porto Alegre Com cinco anos de idade Me considero Porto Alegre Sem dúvida Tem memória assim Do Porto Alegre dos anos 60 Que é a época que rodava Samba Canção Mais tradicional dessa cidade, né? Sim, sem dúvida Tu já habitava o mundo musical Já conhecia os músicos daqui É, eu na verdade Era a geração lupiscina Eu comecei a mexer com violão Em 55, 57 16, 17 anos E esse violão que está aqui comigo Foi um presente que meu pai me deu Meu primeiro violão Em 1957 É um Delvec de terceira linha Mas com uma sonoridade fantástica Maravilhoso Tem história para contar? É, tem história Muita história Morava em que bairro Quando vim para Porto Alegre? Hoje eu sei que tu mora Mori sempre na Cidade Baixa Na Rua Havaí No alto da música? É Hoje está Passar perimetral ali E depois eu me casei Fui morar no Bonfim Fui morar em Ipanema E cada vez indo mais para Para o lado de lá Quase na Argentina Agora estou lá Em Belém Novo Sou teu vizinho Somos vizinhos Mas um pouco Estou na Argentina Marco Essa canção Que tu mostraste aí Está em um CD teu? Está gravada? Não, está gravada Essa canção É uma letra do Luiz Mauro Viana Luiz Mauro era aquele Rapaz da noite Que tinha uma casa noturna Vinha d'álio? Não, não, não Aquele é outro Aquele é outro O Luiz Mauro foi Marido da Lucelena Claro, conheci Há um bom tempo Grande cantora Maravilhosa Maravilhosa Lá no Rio Tenho encontrado ela por lá Está ótima E o Luiz Mauro O sonho dele Era vir para Porto Alegre Ele não conhecia Porto Alegre E ele acabou Encontrando a Lucelena Em um festival Lá em Rio Grande Ele morava em Rio Grande Mora ainda, inclusive E lá se apaixonaram E ele ficou com aquela coisa De vir para Porto Alegre A vida musical Em Rio Grande É complicada A Lucelena não conseguiu Continuar lá Na noite Veio para Porto Alegre E veio junto E quando chegou aqui Me deu essa letra Letra maravilhosa, né? É Muito boa Os caminhos Muito boa Aquela eterna discussão Do muro da Mauá Mas sobretudo A paixão Se apaixonou E resolveu ficar aqui É bonito Muito lindo Muito lindo Porque quase todos nós Somos imigrantes do interior E chegamos aqui Nos apaixonamos Somos bem recebidos Eu sou do Itaqui Mas tenho uma paixão Para Porto Alegre Muito especial Os festivais do Rio Grande do Sul Que iniciam sua história Lá em Uruguaiana Com a Califórnia da Canção Trouxe essa escola A escola da canção Bem elaborada Do romantismo Das milongas Quando a gente vê Essa gurizada Propondo Uma musicalidade sensível Que a gente vê Em todos os festivais Está aqui a escola É o precursor Das canções Bem elaboradas Com muito coração A lua é um tiro alvo E as estrelas Mugindo Pra se banhar E água rasa Pra me aquecer O mate quente Pra me esfriar Giada fria Não vai ficar Pra semente Quem nasceu Pra ventania A lua é um Tira o alvo Tira o alvo E as estrelas Bala e bala Vem-me no ano E eu me salvo No aconchego Do meu pala Citrovia Já gritaria Já relampeja A minha adaga Quem não mostra A valentia Já na peleia Se apaga Marquei a paleta Da noite Com o sol Que é ferro Em brasa O dia Veio Mugindo Pra se banhar Em água rasa Pra me aquecer O mate quente Pra me esfriar Giada fria Não vai ficar Pra semente Quem nasceu Pra ventania Nada Não vai ficar Marco Aurélio Vasconcelos, eu tiro o chapéu. A gente vai para o intervalo e volta com o poeta Luiz Coronel. Algumas frases fazem parte de uma época. Hoje não se ouve falar mais em êxodo rural. E eu cheguei a esta cidade de Carona de Caminhão. Ao olhar a ponte do Guaíba, imaginei que estava chegando em algo incompreensível de tão grande, para mim, que vinha de uma pequena cidade do interior. O laçador logo ali, o seu laço gigantesco, consagrando tudo aquilo que a gente amava no campo. Mas o que mais me sensibilizou nessa cidade foram as suas estações, as suas ruas de outono, as folhas passeando ao vento do centro da cidade, o pôr do sol do Guaíba, o inverno com fogão a lenha, que ainda habitam as periferias da nossa cidade, as primaveras, todas nos levando para a redenção aos finais de semana. Mas havia um poeta registrando tudo isso esse tempo todo. E quando me deparei com a obra de Luiz Coronel, eu realmente vi que ali estavam os registros de todas as emoções, dos transeuntes, dos apaixonados e daqueles que querem grafar o memorial do dia a dia da nossa capital. Seja bem-vindo à nossa cidade. E eu sei que hoje, no aniversário de Porto Alegre, tu tens muitos poemas e vai dizer um para nós. Encaixado assim, como a luva em sua mão, o que tu falavas? Ah, Porto Alegre, na rótula do tempo, são nítidas as tuas estações. Miro meu rosto no espelho e a lua cheia sorri. Porto Alegre, quando chega o outono, esparramas o ouro incandescente de teu entardecer pelos casebres da glória, pelos bangalôs da tristeza. Quando me perco na melancolia de teu inverno, tu me cobres com a colcha de paina de tua serração. Na primavera, Porto Alegre, assovia milongas pelos verdes túneis de Petrópolis. Ah, Porto Alegre, que bem me faz o bem que eu te quero. Falava que essa frase, que bem que me faz, tu importasse ela. Era uma birrita que cuidava do neto, uma babá, em Punta de Leste, e dizia assim, ai menino, que bem me acelbia em que tequeiro. Eu digo, lembrei do velho Quintana, a frase que eu gosto é a minha. Maravilhosa. Não tinha menina que roubava livros, rouba-se uma frase, e isso é poesia, né? Rouba-se uma frase. Eu queria que tu mostrasse a capa desse livro, que tu lançaste com fotografias. E com Luiz de Miranda, é uma parceria minha. Que maravilha. É o livro de dois Luizes, né? Nosso querido poeta. E os fotógrafos que habitam esse livro? É Edelvais Bacis e o Luiz de Miranda, e o Eurico Salles. Esse livro traz peças fotográficas que se sensibilizam com a poesia do Luiz e mostram imagens. Já foste o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2012? Foi, foi, foi. Com muita honra. Mas tu habita a Feira há muito mais tempo com a tua obra. É. Os livros são meus pássaros com eles aprendi a voar, né? Ai, que lindo. Os livros são meus pássaros com eles aprendi a voar. A tua memória sobre a Feira vem de que data? Olha, vem de muito longe. Eu tenho a impressão que 64... Ainda era pequenininha. Ela era pequenininha. Eu tenho a impressão que daí... Ela agora vai para 60 anos, não é? Tu que tem um conhecimento muito vasto sobre literatura, sobre política, tem a formação como advogado especializado em ciências políticas, tem uma empresa maravilhosa de publicidade... Propaganda dos Afri... Não, ou seja, aquela de fim de ano, a gente tem que parar na frente da TV, mas aí vem a peça que encerra o ano. Queria te perguntar o seguinte, tu olha o universo do livro em Porto Alegre e tu viajas muito. Como é que tu acha que está esse mundo da leitura, esse mundo da poesia em Porto Alegre? Comparando, né, com... No mundo existe coisas permanentes e variáveis. Quer dizer, um bom conto, um bom poema sempre ocupará seu lugar, porque o ser humano, ele é carente de alguma coisa que fale da sua interioridade, que fale da sua riqueza afetiva. Ele não cabe no mero cotidiano do desempenho de suas funções. Ele precisa que alguém lhe cante uma melodia, que alguém faça reviver suas memórias, que alguém dê asas a seu sonho. Que bonito! E para isso existe a arte. Vamos falar sobre a cultura gaúcha, porque eu, nas primeiras Califórnias, estou lá aplaudindo, olhando, e aí surgem os poemas maravilhosos do Luiz Coronel, as melodias... A lua tira o alvo, e as estrelas bala em bala, Marco Aurélio Vasconcelos. Tem uma obra muito grande de festival, depois tem parcerias com o Sérgio Rojas, muito lindas. O Ayrton Pimentel. O Ayrton Pimentel. Muitas. Tenho parceria contigo, que muito me honra, e vamos aumentar essa parceria. Me diz o seguinte, a primeira Califórnia participava da segunda. Segunda, com o Galdêncio Sete Luas. Me lembro que algumas pessoas diziam assim, o próprio Marco Aurélio me disse, eu não estou entendendo muito essa tua letra, mas gostei. É lindíssima, né? E depois tem artistas brasileiros gravando, inclusive, a Fafá de Belém gravar. Que volta agora a Porto Alegre para gravar os cantos de Leontina das Dores, com os músicos da Hóspa. Tinha uma cantora maravilhosa que cantava Leontina? A Rosa Maria. Rosa Maria. Presto grande homenagem no livro, que se chama Memoráveis Parcerias. Rosa Maria, Lúcia Helena, Ivo Fraga e o meu grande amigo, meu cônsul das minhas composições, Leopoldo Soares Racier. Figura maravilhosa. Quantas canções gravadas tu já organizou isso? Olha, eu tive meio... Eu estava chegando mais ou menos a 100. A 100. E nunca tinha feito um CD meu. Este é o primeiro CD verdadeiramente meu. E eu quero que o Marco Aurélio, meu parceiro, se encarregue com enorme empenho para gravar os 10 cantos do Galdêncio Sete Luas. A gente já esperava todo ano, a gente esperava todo ano, quem vai vir do Galdêncio esse ano, sabe? Era uma expectativa. Assim como se esperava em Uruguayana que chegasse o Leopoldo para cantar. Era toda uma expectativa. Ou seja, isso habitava o nosso imaginário durante o ano inteiro, porque nós tínhamos a Califórnia como um balizador de cultura. O que vai acontecer no próximo ano, sabe? Guardadas as proporções, a Califórnia foi o renascimento do Rio Grande do Sul. A Califórnia foi a Semana de Arte do Rio Grande do Sul. Aquele mosaico, cada compositor com seu letrista, com seu intérprete, com seus arranjadores e músicos, aquilo era uma grande efervescência cultural, inesquecível. Nós temos antes da Califórnia o folclore, a música de baile e não havia ainda se chamado... Só os farroupilhas. É, os farroupilhas que viajaram o mundo inteiro, fizeram um trabalho fantástico. Mas digo, não havia ainda uma escola diversificada. E quando tu fala na Semana da Arte Moderna, é muito bom, porque a partir daí, todo mundo pode fazer a sua música, a seu modo, com matemática gaúcha. Pode-se fazer instrumental, pode-se fazer poemas urbanos. As pessoas... Hoje tu vê bandas de rock tocando música gaúcha. Olha, tem duas músicas, Marco Aurélio e minha, no rock de galpão. Muito lindas, né? Muito bem gravadas pelo Estado das Coisas. Eu acho muito bom. Eu assisto eles, aplaudo eles, já cantei com eles, inclusive. E a obra do Luiz Coronel com a Estética Fatio? Olha, o Fernando Pessoa diz assim, ao escrever para crianças, nunca escreva para crianças. Eu procuro soltar a alma criança, brincar. A Santo Pé teve uma ideia, vou dar um show de sapateado. Chegou o dia, o preço de cada par de sapato, a Santo Pé mudou de ideia. Que bonito, com muito humor ainda. É, tudo é um brinquedo. Imagina que elas vão arrumar os sapatinhos. O livro, o livro, o livro, a Vifauna ganhou o prêmio no México. E é muito interessante que ele tem até alguns versos meio estranhos, por exemplo, o porco espinho anda farto de ouvir da mãe as dores do parto. Imagine dar um parto ao porco espinho, a mãe vai sofrer. Não deve ser muito fácil. Tá, mas e as cantadas históricas, aquela dos olhos da moça, como é que é mesmo? Não, eu cheguei numa festa, a moça tinha dois olhos atlânticos que não eram pacíficos. Ah, que lindo. E eu disse para ela, senhorita, o mar pediu licença para usar a cor dos seus olhos. A moça está lembrando até hoje. E daquela das costas da moça, aquelas costas lindas. A senhora se deu em Atlântida. Eu estava desagradando muito numa festa. É, eu estava assim, mudava de uma coluna para perto da mesa do bar e aí tinha uma moça que o verão tinha lhe doirado as costas com uma incandescência dos tachos. Eu cheguei para ela e disse, o Brasil tem 5 milhões, 8 milhões e 534 quilômetros de costas, mas as suas são as mais bonitas. Que maravilha, que luxo. Luiz Coronel, vem aí. Pode ser um poema sobre o Porto Alegre? Por favor, é a aniversariante que está sendo homenageada. Nós somos nossos sonhos e as lembranças que nos seguem. Nossa cidade é um porto e tornamos esse porto mais alegre. Nós somos essas ruas banhadas de lua e esse pôr de sol que se entrega às águas num esplendor de paixão. Nós somos essas vidas, cinza, alvores e canção. A cidade de meus amores, a Porto Alegre estendida, à beira do rio e em meu coração. Paulo José diz muito bem esse poema também. Homenagem fantástica. Nós que estamos hoje abraçando o Porto Alegre e agradecendo esse convívio, essa receptividade e por nos permitir continuar habitando esse rincão maravilhoso. Luiz, eu quero que tu hoje, na despedida do nosso programa, homenageando o Porto Alegre, escolha um poema teu. Aquele que tu adora dizer, aquele que tu está inspirado, é o primeiro que vem à tona. Para a gente agradecer a audiência de todos os amigos que estão nos assistindo aqui na TVE e, sobretudo, para agradecer esse dia especial em que homenageamos a nossa capital. O poema que te ocorre, aquele que tu gostaria de dizer. Eu gostaria de apenas um pequeno texto. Também sou Porto Alegre. Em minha cidade, o sol vem esquiando a barca do entardecer. Atravesso o rio, caminha pelas ruas com balde de tintas, conferindo nuances inesperadas ao casaril. Uma vida não basta para decifrar os mistérios de Porto Alegre. Tirando o chapéu, agradecendo o poeta maior do nosso rincão. Essa criatura maravilhosa, tão representativa, que está sempre, além de trazer um poema em cada mão, tem esse sorriso, esse estalho maravilhoso. Porto Alegre é isso. Porto Alegre é um poema do Luiz. A gente se vê semana que vem. Mil graças a todos vocês que estiveram conosco aqui no Galpão Nativo.